Adriana Lopes, porque ela vai trazer uma notícia boa pra que... Aliás, pra falar em notícia boa, antes de trazer a história da Adriana, quero dizer pra você o seguinte, nós, hoje, a editoria de notícia boa do BG trabalhou muito pra trazer muitas notícias boas pra você nesta sexta-feira. Então, você que tá me assistindo, você que tá me vendo aqui no Balanço Geral, presta atenção que hoje tem muita, mas tem muita notícia boa mesmo aqui, daquelas que dá gosto de contar, tá bom? Mas vamos trazer agora a história da Adriana Lopes, né, notícia dela, que é boa pra quem tá devendo a conta de água. Tá devendo a conta d'água? Então, presta atenção, tá atrasada a sua conta d'água? A Sanepar vai fazer o parcelamento sem entrada e sem exigência de valor mínimo de parcela. Não será cobrada a multa e a taxa de juros do parcelamento será de 0,3% ao mês. Conta mais pra mim, Adriana. A Sanepar lança na próxima segunda-feira mais uma edição do programa Reclipe, que é o programa de recuperação de crédito de cliente, que estimula as pessoas que estão com contas em aberto com a companhia a quitarem essas dívidas. Quais são essas condições de pagamento? São condições bastante favoráveis ao cliente que nos procurar a partir da segunda-feira, do próximo dia 4. Primeiro, o parcelamento. Nós estamos prorrogando, estendendo o prazo desse parcelamento em até 60 meses. Além disso, está sendo retirada a multa, está sendo tirado o juro de mora e o juro reincidente sobre o parcelamento cai de 1,30% para 0,3%. É uma condição realmente favorável e quem define o valor da parcela mínima não é a Sanepar, é o cliente. Ele divide o parcelamento de acordo com a sua condição de pagamento. Como que as pessoas vão receber essa cobrança? Não há movimentação de dinheiro em espécie, não há necessidade de nenhum depósito antecipado, tampouco de transferência. Não precisa realizar PIX, utilizar cartão de débito ou de crédito no momento da negociação. O parcelamento, ele começará a ser cobrado somente após o final dessa negociação, no mês subsequente. Então, quem negociar, por exemplo, no mês de julho, vai ter incorporado a sua fatura no mês de agosto e virá exclusivamente na sua fatura. E se a pessoa tiver o débito em conta corrente, vai ser incorporado nesse processo. Então, se as pessoas quiserem parcelar, quiserem fazer parte desse programa, elas podem procurar nossas unidades de forma presencial ou ligar no 0800 200 0115 ou acessar o site da Sanepar, www.sanepar.com.br, onde ali ela vai encontrar o e-mail da localidade, da sua região e poderá também enviar um e-mail. Agora, ninguém da Sanepar vai procurar as pessoas neste momento para essa negociação. É, você é que vai procurar a Sanepar, tá? Para fazer a negociação. 0800 200 0115 Ou vai lá no site sanepar.com.br Você vai procurar a Sanepar. Tem que alertar também as pessoas, né? Porque sabe como é que é? Tem aí os aproveitadores de plantão também, né? Também tem os aproveitadores de plantão que vê uma situação como essa e de repente é capaz de bater na casa, é capaz de ligar para querer. Não precisa nada disso. Você é quem vai procurar a Sanepar. 0800 200 0115, tá bom? Agora, doutora Márcia, amigos do BG, o que acontece? Essa semana nós mostramos dois casos aqui, lembra? De gente que invadiu a igreja para roubar, para furtar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.